E aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns comandos legais que vocês podem estar executando no shell local do seu aparelho Android. Os comandos que eu vou estar mostrando nesse vídeo vão precisar que você acesse o shell local do Android como ADB Shell ou aí como Shell. Então você vai precisar ter um PC com o ADB instalado e ter a depuração ligada no seu aparelho Android para executar os comandos. Se você não sabe o que é o ADB, não tem instalado no seu PC, aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro, eu explico um pouquinho o que é e também o processo de instalação no Windows. Então se você quer fazer esse processo de executar os comandos pelo PC, recomendo estar assistindo os links da descrição. Se você não tem ou não quer usar o PC para executar os comandos, dá para executar eles usando um cabo OTG em outro dispositivo Android. Dá para acessar o ADB Shell usando uma ferramenta chamada WebADB. Também tem vídeo dela aqui no canal, então se você não tem um PC e quer fazer usando outro celular, também dá. E se você não tem um PC ou não tem outro celular para executar os comandos, ainda existem duas soluções. Caso você tenha um dispositivo rodando o Android 11 ou superior, é possível executar os comandos do ADB Shell usando a depuração por Wi-Fi junto com o Shizuko. Aqui no canal tem um vídeo sobre recomendações de aplicativos ADB e lá eu mostro como que usa o Shizuko para executar comandos como Shell local. Então, outro vídeo. E é claro, se você tem root no seu dispositivo, não precisa se preocupar com o ADB. Você consegue acessar o Shell local do seu dispositivo baixando qualquer aplicativo de terminal. E dentro desse aplicativo é só ditar o comando SU e aí os seus comandos já vão estar sendo executados como root. Então vai dar para executar os comandos que eu vou estar mostrando nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, vamos começar a escrever os comandos. Beleza, vamos começar. Eu já estou com o Shell local do meu dispositivo configurado certinho. Eu estou usando aqui no PC. Mas, independente de onde você acessar esse Shell local, para estar executando os comandos que eu vou mostrar para vocês, é necessário estar rodando como ADB Shell ou como Shell. Se você não sabe como que vê isso, é só ditar o comando ruami que ele mostra para vocês. Então aqui eu estou rodando como Shell. Então, eu vou conseguir executar os comandos que eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo. Então, vamos para o primeiro comando dessa lista, que é o pmdisable-user. Esse comando permite desabilitar aplicativos de um usuário. A gente tem que especificar qual usuário que a gente vai estar desabilitando. O usuário que você usa por padrão no Android, se você não configurou nenhum perfil de trabalho ou algum outro perfil a mais, normalmente é o user0, então a gente tem que especificar isso. É só ditar menos menos user0. E agora, a gente tem que digitar o pacote do aplicativo que a gente quer desabilitar. Para estar descobrindo o pacote, existem diversas formas. Você pode até executar um comando, que é esse comando pmlistpackages. Ele vai listar para vocês todos os pacotes que estão, os pacotes dos aplicativos que estão instalados no seu dispositivo. E se você conseguir achar o aplicativo que você quer desabilitar por aqui, beleza. Mas caso você não queira ficar procurando aqui um monte de pacote, tem alguns aplicativos que facilitam a gente a descobrir o pacote de um app, como o App Manager. Aqui é só pegar um aplicativo. Vou pegar, sei lá, o aplicativo de calculadora. Não, a calculadora já até marcou. E o pacote da calculadora é esse com.android.calculator2. Então, vamos ter só o comando desabilitar. Então, pmdisable-user-user0. E o nome do pacote, com.android.calculator2. E enter. Prontinho. Aparece que o novo estado do aplicativo é desabilitado. Até o App Manager mostrou para a gente que ele está desabilitado. E se a gente abrir os aplicativos, o aplicativo de calculadora não aparece mais. E para você habilitar o aplicativo, é só ditar pm-enable. Não precisa especificar nada de usuário. É só colocar pm-enable e o nome do pacote. Então, com.android.calculator2. E enter. E o aplicativo já voltou a aparecer aqui. Calculadora. A gente pode desligar se a gente quiser. E ligar sem problemas. E estar desabilitando aplicativos é bastante legal. Principalmente em ROMs de fabricante. Que vem algum jogo ou outro. Algum aplicativo ou outro que você não usa. Usando esse comando, é possível desabretar esses aplicativos para o seu usuário. Então, quando você está usando o seu dispositivo. No seu usuário padrão. Esse aplicativo não vai poder puxar recursos do seu dispositivo. Aliás, aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro. Como está debloteando o seu dispositivo. Usando o app-manager. É um aplicativo bem fácil de estar debloteando o seu dispositivo. Então, recomendo que vocês assistam. Vamos agora para o próximo comando dessa lista. Que é o pm-install. Esse comando também usa o package manager do Android. O pm. E ele serve para instalar aplicativos.apk. Aplicas que você tem aí no seu dispositivo. Eu vou abrir o explorer de arquivos. Aqui é o mixploder. E eu tenho um aplicativo. Eu tenho aqui o acc.apk. Um aplicativo de trocar as coisas de destaque. Eu já mostrei ele também aqui no canal. E vamos instalar ele usando a linha de comando. Então, como esse aplicativo está na nossa memória interna. Eu vou abrir a memória interna pelo terminal. Então, é só digitar cd.sdcard. A memória interna no Android. Ela é esse caminho mesmo. É barra sdcard. Vou digitar ls. E vocês podem ver que está os arquivos. Inclusive, o aplicativo do acc está mostrando aqui. Então, certinho. Dependendo da versão do Android do seu dispositivo. Você consegue executar o comando pm-install. E o caminho do aplicativo. Então, aqui seria acc.apk. Em alguns Androids, esse comando funciona. Mas, aqui no meu. Em versões mais essentes do Android. Esse comando não pega. A gente tem que usar ele junto com o cat. Para poder funcionar. É meio que uma limitação do Android. Mas, não tem nenhum problema. Então, vamos testar o comando ls-la. Para mostrar todos os arquivos de forma mais detalhada. Aqui a gente vai estar copiando o tamanho do aplicativo. Então, é só você copiar esse valor. Esse 43.3. Dependendo do aplicativo que você for instalar. Vai ter outro valor. É só copiar. E agora, digitar cat. Escreva o nome do aplicativo. Então, acc.apk. Coloca um pipezinho aqui. E depois, é só digitar. pm-install. Espaço-s. E é só especificar o tamanho do aplicativo. Então, eu vou colar o que eu tinha copiado antes. E apertar enter. E já era. A gente conseguiu instalar o aplicativo. Usando a linha de comando. Vou abrir meu launch. Abriu os aplicativos. E o aplicativo do acc acabou de aparecer. Para estar desinstalando, é quase a mesma coisa. É só digitar pm-uninstall. E depois, o pacote do aplicativo. Então, vou abrir o app manager. E procurar o nome do pacote do acc. O pacote do acc é esse app.aclash.qacc. Então, simplesmente pm-uninstall.app.aclash.qacc. E aplicativo desinstalado. Super fácil. Já vimos que manipular aplicativos pela linha de comando não é difícil. Na verdade, é até fácil. Agora, vamos para alguns comandos do window manager do Android. E o primeiro vai ser o wm-density. Esse comando permite alterar o DPI do seu dispositivo. Eu vou editar ele sem nenhum parâmetro. Só wm-density. E ele vai mostrar algumas informações do meu dispositivo. Então, o DPI físico do meu aparelho. O DPI padrão do meu dispositivo é 440. Mas eu estou usando 400. Então, aqui ele especifica tudinho. E para trocar o DPI, é só você escrever quanto que você quer. Então, sei lá. Eu vou querer, por exemplo, 600 de DPI. Dito 600 e aperto Enter. E já era. Ele vai trocar o meu DPI. As coisas ficaram um pouquinho maiores. Eu posso também diminuir isso daqui para, sei lá, 60. É, 60 não dá. O mínimo aqui é 72. Então, vamos definir para 72 mesmo. 72 e Enter. Agora, aqui o DPI bem pequenininho. E ficou bem pequenininho mesmo. E caso você quiser voltar para o DPI padrão, é só editar wm-density reset. Que ele já volta ao padrão. E super suave. Se eu quiser trocar de novo, é só editar wm-density. E quanto de DPI que eu quero. Aqui eu vou voltar para 400, que é o DPI que eu gosto de usar no meu aparelho. O próximo comando também é do Window Manager do Android, que é o wmsize. Esse comando permite trocar a resolução do seu aparelho. Sem editar esse comando, sem nenhum parâmetro, ele vai mostrar algumas informações para a gente. Então, wmsize. No meu apareceu a resolução que está no meu dispositivo mesmo. Se eu estivesse usando uma resolução customizada, ia aparecer que a resolução está sendo sobrescrita. Igual aparece aqui nesse override density, que eu estou trocando DPI. Mas, no meu aparelho, está a resolução padrão. 1080 x 2246. E para trocar a resolução, é só editar wmsize e escrever a resolução que você quer. Tipo, sei lá, 720 x 1440. Enter. A resolução deu uma trocada. A tela ficou mais pequenininha. Ficou bem pequenininha, na verdade. Eu não recomendo ficar trocando a resolução. Mas, assim, se você joga algum jogo e esse jogo pega as informações do Window Manager para renderizar o jogo na tela, pode ser que trocar a resolução usando o Window Manager ajude nos FPS. É claro que vai diminuir a resolução do seu dispositivo, mas pode ser que o jogo rode um pouquinho melhor. Para voltar à resolução original, é só editar wmsize, reset, igualzinho é no density. Então, reset, e ele já volta ao normal. Agora, vamos para um comando muito legal, que serve para estar gravando a tela do seu dispositivo. Então, sei lá, se você quer fazer uma gravação de tela, não quer usar nenhum aplicativo do seu celular para gravar a tela, quer usar o ADB, tem como. É só editar o comando screen record e está especificando o caminho de onde o vídeo vai ser salvo. Aqui eu vou salvar esse arquivo de vídeo na memória interna. Então, barra SD card, barra, e aqui é só colocar o nome do vídeo. Vou colocar aqui, por exemplo, de teste.mp4 e enter, que ele já vai começar a fazer a gravação. Então, a tela do meu dispositivo está sendo gravada. Vou clicar aqui nos elementos, configurações, abrir a configuração de som, voltar, abrir rede de internet, mexer algumas coisas, bem de boa. E quando eu quiser parar de gravar, é só voltar para o terminal e apertar Ctrl C. Então, Ctrl C, e já era arquivo de gravação finalizado. E se a gente abrir o Explorer de arquivos, então, abrir aqui o Mix Explorer, já aparecer um arquivo chamado teste. Eu posso abrir ele usando a própria galeria e a nossa gravação que a gente acabou de gravar. Está aparecendo, abro nos aplicativos, abro na configuração. Então, a gente gravou a tela usando o shell local do Android. Mas, Vega, e se eu quiser fazer uma captura de tela? Então, também não tem mistério. Em vez de usar Screen Record, você vai editar Screen Cap. Então, Screen Cap, coloca o caminho de onde a foto vai ser salva. Então, barra sdcard, barra, sei lá, teste, screenshot, ponto, png, enter. Espera um pouquinho. Ele vai tirar a captura de tela. Finalizou. Vamos abrir, então, os produtos de arquivos. Mix Explorer. E já apareceu uma captura de tela. Teste, underline, screenshot, ponto, png. E é uma captura de tela do nosso home. A captura de tela funcionou. O próximo comando dessa lista é o dumpsys. Aqui, eu vou estar focando no dumpsys battery, porque é um comando que mostra as informações da sua bateria de uma forma mais, vamos dizer assim, direta para desenvolvedores. Então, se a gente está aqui, dumpsys battery, ele vai mostrar algumas informações. Então, se o dispositivo está conectado em uma fonte, se o dispositivo está conectado no USB, aqui o meu está conectado no press true, e algumas informações sobre voltagem. Aqui, é claro que os valores estão um pouquinho diferentes, tipo a bateria, que está mostrando 340, mas é que seria 34 graus. Então, algumas informações de forma mais direta. Se você quer ver informações sobre sua bateria sem precisar ficar abaixo de algum aplicativo, tem como usando o dumpsys battery. Mas o mais legal desse comando é que você pode definir um nível de bateria customizável. Você pode definir a porcentagem que você quiser. É óbvio que isso aqui não vai estar aumentando a porcentagem da sua bateria de verdade, porque nem tem como, mas é um comando bastante usado para desenvolvedores que fazem aplicativos que mexem com a bateria. Então, você consegue definir, sei lá, 5% de bateria, 10% ou até 1 milhão por cento. Então, eu vou mostrar esse comando, mas assim, pessoal, se você usa uma ROM de fabricante, tipo, sei lá, uma MIUI, e uma interface da Samsung. Sendo bem sincero, eu não testei esse comando em outros dispositivos. Então, eu não sei se esse comando pode acabar zoando a interface do seu aparelho. É bem provável que não vai zoar nada e se zoar, é só reinicializar que daí volta tudo normal. Mas assim, não é um comando que eu testei em outros dispositivos. Eu só testei aqui no meu aparelho que roda o Android padrão. Então, dependendo da interface, talvez creche alguma coisa na interface. Belezinha. Então, o comando é esse daqui, ó. É dumpsys, battery, set level, e é só colocar a porcentagem que você quiser. Vou descer a barrinha. Opa, desci a barrinha aqui em cima. Eu estou com 89% de bateria. Vamos falar que eu estou, sei lá, com 6%? E já trocou ali em cima. Estou com 6%. Então, vamos trocar de novo. Imagina que eu estou com 60% de bateria. Top. Também trocou. Agora, imaginamos que eu estou com 600% de bateria. Por que não? Enter. E já era. Ele definiu ali em cima. Vou até abrir as configurações. Abri a parte de bateria. Ele mostra realmente 600%. Posso colocar valores absurdos, tipo, sei lá, 500 mil por cento de bateria. Posso. Aparece ali 500 mil por cento. Então, dá para você colocar valores aí absurdos. É óbvio que isso daqui é só para brincar mesmo. Mas, de qualquer jeito, você pode definir um nível customizado de bateria para mostrar para os seus amigos, zoar eles, falar que você tem bateria infinita ou alguma coisa desse tipo. Se você quiser voltar a bateria ao normal sem reiniciar o seu dispositivo, é só digitar o comando dumpsys, battery e reset. Aperta Enter e está pronto. Já voltou a porcentagem original da minha bateria. Então, ele é 89%. Certinho. O próximo comando é o reboot. E com esse comando, você pode reinicializar o seu dispositivo. Porém, se você colocar argumentos nesse reboot, é possível customizar como o seu dispositivo vai estar reinicializando. Por exemplo, se eu digitar somente reboot, o dispositivo vai reiniciar normal o reiniciamento comum. Se eu quiser inicializar no modo recovery, eu posso digitar reboot recovery. E ele vai subir o meu dispositivo no modo recovery. Se eu quiser inicializar o meu dispositivo no modo bootloader, em alguns dispositivos é o fastboot, em alguns é outra coisa, eu posso digitar simplesmente reboot bootloader. E vamos ver se esse comando funciona. Vou apertar Enter. O dispositivo acabou de reinicializar. Vocês estão vendo agora a câmera aí. E vamos ver ele inicializando. Como deu para vocês verem, o dispositivo subiu no modo fastboot, porque a gente marcou para reinicializar no bootloader. E para estar finalizando, o último comando dessa lista é para estar vendo quantas vezes o seu dispositivo Android foi inicializado. E é só digitar settings, get global, e estar digitando boot underline count. Aperta Enter. Ele vai mostrar para vocês quantas vezes o seu dispositivo foi inicializado. O meu apareceu 38. Vou reiniciar o meu dispositivo mais uma vez. E vamos ver se esse número aumenta. Então, reboot. Não vou adicionar nenhum parâmetro. Vai ser uma reiniciação normal. Então, reboot. Dispositivo inicializado. Vou executar o comando mais uma vez. Então, adbshell. E executar aqui o settings, get global bootcount. Enter. E agora ele mostrou 39. Então, o meu dispositivo foi inicializado 39 vezes. Aliás, como eu sei que muita gente aqui do canal curte usar ROM customizada, esse comando, ele só mostra as informações de boot da sua ROM atual. Caso você troque de ROM, esse número é resetado. Beleza? Então, na ROM atual do meu dispositivo, eu fiz a inicialização do sistema 39 vezes. Se eu trocar de ROM, esse número vai ser resetado. E aproveitando, coloquem nos comentários o resultado de vocês. Aqui, na ROM atual do meu dispositivo, eu iniciei o meu aparelho 39 vezes. E o aparelho de vocês. E pessoal, esses foram alguns comandos que eu achei interessante de estar mostrando nesse vídeo. Existem diversos outros, mas acho que o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu acabei pegando só alguns legaizinhos. Se vocês quiserem, dá para transformar esse tipo de vídeo meio que numa série, comandos do Android, alguma coisa assim. Então, coloquem nos comentários se vocês conhecem algum outro comando legal. Talvez, a sua recomendação apareça no próximo vídeo. E além disso, coloquem nos comentários o que vocês acharam dos comandos que foram mostrados nesse vídeo. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e bye-bye.